Mas, tipo, telecinese, essas coisas assim, eu acho que dependendo do que a gente conseguiria. Porque tem relato de pessoas que faziam essas coisas. Só que... Os de antigamente, né? Porque não tinha câmera, esse tipo de coisa. Não tinha câmera, não tinha... E ainda não dava pra pegar ou não, né? Não, mas o negócio que eu tava vendo também, que interfere muito hoje em dia, é todas essas antenas de sinais, celular o tempo todo, todas essas coisas, tipo, interfere muito no nosso organismo todo. Então, isso pode impedir um pouco a gente de conseguir chegar a essa desenrolação sobre séries e tal. É, mas também é viagem, né? É viagem, é viagem. Não tem pra você. Não tem pra você falar, cara, da grande na penial, né? Não tem pra você. Penial. Abre aí a mesa, a cozinha, pra ver se tem mais pressão lá agora, pessoal. É isso aqui, eu acho que eu vou mexer naquele negocinho aqui, hein? Aperta em cima da torneira agora. É isso, eu tava lá ou não? É que não é muita tecnologia, nunca presenciei ainda. É isso aqui. Aperta em cima da torneira agora. Aperta em cima da torneira agora. Eu vi brânula penial? Penial? É, pinial, penial Epidenial não, será? Ah, eu vi brânula penial Penial mesmo, de pênis É, pinial Pênis mesmo? Não, dizem que ela fica aqui no nosso terceiro olho Não, Sérgio, você nunca ouviu falar não? Nunca ouviu falar não? Já alguém me dando de fazer, de não sei o tempo Dizem que se você consegue... Acessar ela Descalcificar Se você consegue descalcificar ela Você tem, tipo, aqui Não com super poderes, mas você consegue viver além do Viu? Ou com a serra ou com a ligagem E existem várias coisas que estão no nosso dia a dia que fazem que a gente calcificar mais ainda Que é o Fluor Pra não encerrar que as pessoas falam O Fluor ajuda a calcificar Vai puxar? Tira ela na serra A tico-tico mesmo Fluor que faz Fluor Fluor Alimentação Toda a escova básica Que a gente faz Esquece os outros Esquece os outros Esquece tudo isso No mínimo é diferente, né? Pronto Preciso Um Clique Clique Um Bico Um Um Clique Vamos lá. 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 A galera dessa história é uma cultura desse estudo aí, pegar os fins para ser reduzido Mas não é reduzido só um pouco assim também, tipo se você for prazer Hoje não Não, não, ah achei que estava falando desse peso de ser tipo falsa comparação e tal Ah, eu sei assim Querendo dar um peso aqui Aqui eu tô pedindo Não, mas porra, eu não tinha essa riqueza assim não Mas já foi suficiente, imagina Já foi suficiente pra você fugir Não, mas porra, eu não tinha confugido Não, tô falando que foi a culpa dos outros Não, mãe Trabalhei, eu ganhei um pouco de garantia Ah, mas porra, eu não tinha só 5 mil só Não era que não tinha assim não, velho Já cheguei aqui com 1 mil, 1 mil eu só, pra você ter ideia Chegou aqui porra Ah, um pouco até, velho, ser sincero Coragem Aqui Aí Um pouco até então Passei dois Passei dois Tua mão paizinho, né Pois é, não sei se é um pouquinho na faixa Não sei se vai dar a lei na cabra, né Muito bom. 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 Amém. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou falar com ela. Então, você pega uma coisa com o outro. Então, você pega uma coisa com a outra. Que tal? Não vi? Não deu, não. Não vi? Feito o lixo. Não esqueceu para ficar bem. Depois, depois, depois... Eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir mais água. E a água está fechada. Sim. E de nenhuma preta. Pela baixa. Precisa e eu tenho aquele gráfico que fala assim, que tem que substituir o ouro de dois e a palma isso é o que a palma é só para a palma agora eu teculece esse e eu acho que o polinizador vai trabalhar e a gente não sabe o que a palma o que a palma é só para a palma informar que vai fazer o trabalho ele sempre vem com o seio o que a palma é só para a palma isso é antigo a palma é só para a palma o que eu conheço o que eu digo que a palma é solamente o que eu for amado do asilo asilo o que é? O que é isso? 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 O que é isso?